Desafio, tente não rir, mas se eu rir, eu coloco a mão na ratoeira Cuidado com a lapada Vamos ver isso aqui, velho Chutou ali Chutou ali Pecado, mano Foi Ah, ela tá falando o número pra ligar, hein Ah, pra ligar pra polícia Ah Mamãe querida A cabeça é da minha pinta Esses memes do Chave não dá, velho Me lasquei